Abre a risada Abre a risada Abre a risada Abre a risada Meu Deus Abre a risada 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 Eu tenho um problema Vamos salvar a linha A gente estava gravando O que você faz? Não acredita Olha aqui o azul estava aqui A água está aqui Ei mano Ah mas já errou mano Mas assim é bacana que eu filmei Não é essa que vai para o making of Acabamos de gravar todos a linha de guitarra Das minhas linha de guitarra já gravei Depois de 20 de linha de guitarra Agora É o sol do pop Não é pop Finalmente o sol do pop Esse cara ali é o disc É o tecladista né mas Só é o pad Nossa bateria até fugiu já É porque eu falei para ele que Eu refiz a bateria dele Cadê essa Nossa cantora ali Aniversariando hoje A mascote do grupo Olha aí ó É louco Um M áudio aí ó Olha notebook lá do bar A guitarra dele A guitarra dele Bota um D maiúsculo aí Dele Isso a noite dele Tá aí Agora o solo Música 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 Ele é o Max! É nóis! Rapaz, não tem nem carne, o cara tá devorando já O Pop dá um testemunho rápido aí pra gente Muito bom Não, olha a cantora, mano Mano Mano, cara, que isso Não, tá muito feio agora César? Varão, eu estou muito ansioso Como diz o Gui, né? Hoje eu não tinha, mas hoje eu tenho Falta o autor da frase Mas é mentira Eu não tinha, mas hoje eu tenho Música Acaba E tem onde ela está Música 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 Eu sou o Heady Baby Um, dois, três e... O desejo eu senti dentro do coração Quero viver só para Ti, Senhor O amor se chamou pra servir com amor Esse chamado não resisti O desejo eu senti dentro do coração Quero viver só para Ti, Senhor O amor se chamou pra servir com amor Esse chamado não resisti Me liberei para Ti Eis-me aqui Um, dois, três e... Um, dois, três e...